Eu acho que vai encher a panela... Eu acho que eu vou ter que trocar de panela. Oi pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou aqui na cozinha novamente para mais um episódio de Masterchef, que é algo que vocês estão curtindo bastante aqui no canal. E no último vídeo que eu gravei fazendo estrogonofe pela primeira vez, vocês pediram muito para eu trazer algum doce aqui no canal, fazendo pela primeira vez também. E aí foi Thalita pesquisar no Google, né? Doces fáceis da gente fazer na cozinha. E eu achei o arroz doce, um clássico, né? Quem não gosta de arroz doce, gente? Eu gosto, a Amamis gosta. Então eu vou tentar fazer hoje, espero que fique gostoso. E se vocês estão curtindo essa série, já deixa bastante like, se inscreve no canal e comentem aqui outras receitas que vocês gostariam de ver eu fazendo pela primeira vez também, que eu estarei de olho nos comentários, tá bom? Então, bora lá! E como toda receita que eu me preparo aqui para fazer com vocês, o arroz doce não seria diferente, né, gente? Já peguei aqui os ingredientes que nós iremos precisar, que não são muitos. Eu peguei uma receita de arroz doce simples e fácil de fazer. Assisti o vídeo, o processo também. Então, olha só. Vamos precisar de 4 xícaras de água, 2 xícaras de arroz, 1 lata de leite condensado, 1 xícara de açúcar, 1 pitada de sal, 1 litro de leite e canela em pó. Porém, essa receita aqui é para um arroz doce mais... Não caprichado, mas assim, numa quantidade maior. Então, por exemplo, se nós iremos precisar de 2 xícaras, eu vou fazer com 1, porque aqui em casa somos só em 2, eu e a Amamis, né? Então não tem por que eu fazer muito arroz doce, sendo que só tem 2 pessoas. Então eu vou fazer pela metade na quantidade da receita, mas espero que dê certo, espero que fique gostoso e bora lá! Gente, então eu já coloquei aqui a panela e aí, como eu falei para vocês, eu vou fazer meia receita. Então, como eles pedem 4 xícaras de água, eu vou colocar 2 e 1 xícara de arroz. Gente, enquanto o arroz aqui, olha, está sendo preparado... Opa, tudo bom, amiga? Enquanto o arroz está sendo preparado, eu estava fazendo o quê? Separando os outros ingredientes que a gente vai precisar para a segunda parte de preparar o arroz doce. Então, olha só, canela em mãos, vamos precisar de leite condensado, um pouquinho de sal também, vou colocar aqui no canto já, para deixar tudo ok, tudo pronto, tudo organizado. A canela vai por último, né? Para dar o tchan no final. Aí vamos precisar de açúcar e também leite. Então, tudo aqui prontinho já. Só falta o arroz agora ficar pronto mesmo. E aí, vocês estavam comentando em alguns vídeos de 24 horas que vocês gostariam que eu gravasse 24 horas cozinhando para a Mami. Seria um Matsura Chef durante 24 horas, né? Então, se vocês querem que eu grave esse vídeo, comenta muito aqui, hashtag Matsura Chef, tá bom? Nesse time é bastante comentário e bastante like também nesse vídeo. A gente traz para vocês um 24 horas cozinhando, versão Thalita, né? E eu espero que saiam receitas boas nesse vídeo também. Gente, já terminei de pré-cozinhar o arroz e já está no ponto, pelo que eu vi. Então, agora eu vou colocar uma lata de leite condensado. Logo em seguida, eu já vou colocar uma xícara também de açúcar. Hum, tô com uma cara boa. E agora, vamos para a parte tensa, que é colocar uma pitada de sal, gente. Eu vou na fé. Então, olha, vou colocar só um pouquinho. Assim, que é equivalente a uma colherzinha de sobremesa mesmo. Vou misturar mais um pouco. E aí, para finalizar, eu vou colocar 500ml de leite e continuar mexendo e esperar por uns 20 minutos também no fogo. Eu acho que vai encher a panela. Eu acho que eu vou ter que trocar de panela. Gente, olha só, houve um bastidores, não é mesmo? Essa panela... Eu achei que daria certo, porque ela já é grande. Porém, não vai dar, olha. Tá aqui no limite já. Então, eu vou trocar para uma panela maior e vou continuar mexendo e deixar por 20 minutos. Gente, já deixei aqui, olha, ele terminando de cozinhar. E tem algumas coisinhas aqui no fundo também para eu guardar e organizar a cozinha. Mas eu esqueci de citar aqui nesse vídeo que eu peguei a receita no meio, né? No meio da receita, depois que eu cozinhei o arroz, com a minha avó, que ela faz um arroz doce maravilhoso. Aí eu mandei mensagem para ela. Ai, me faça a sua receita de arroz doce, por favor. Aí ela me passou por áudio e eu fui seguindo passo a passo, gente. Então, espero que dê certo, que fique tão bom quanto dela, porque é muito bom. Então, agora vamos só esperar terminar de cozinhar aqui, né? O final do arroz doce, não sei nem falar específico. Mas, enfim, assim que estiver pronto, eu mostro para vocês. Gente, terminei aqui, olha, de mexer. Ficou bem cremoso. E eu dei uma provada. Olha, tá bem quente. E aí eu dei uma provadinha aqui e ficou muito bom. Eu não provei com canela, né? Eu só peguei uma colherzinha para ver se estava ok o arroz, se estava ok o açúcar. E olha, eu gostei. Agora vamos levar para a Mami's, né? Vou colocar no refratário de vidro primeiro. E aí vou levar para a Mami's provar e vamos ver a nota que ela vai dar para o nosso arroz doce. Gente, pedi para a Mami's fechar o olho e vamos levar, olha. E o medo de derrubar isso aqui. Calma aí. Gente, arrumei aqui. Precisei parar um pouco a câmera porque obviamente eu não ia conseguir arrumar esse refratário bonitinho na mesa com uma mão só. Mas vai lá, Mami's, pode abrir. Pode abrir? 3, 2, 1 e... Tcharam! Olha! Tá com uma cara boa, hein? Olha só, gente, ficou bem cremoso. Tá bem quente. Nossa, rendeu bastante, né? Super! Posso pegar? Pode. Nossa, Thalita. Gente, não temos ainda uma... Quer dizer, compramos umas tacinhas, mas a Thalita dá água para a Yuki. É. Yuki é muito chique, gente. A Yuki é muito mimada. Então perdemos as tacinhas, temos que comprar. Obviamente, não é mesmo isso aqui, né? Depende. Depende, né? Eu gostei quando eu provei. Então vai lá. Vamos fazer aquele take agora que as pessoas ficam com vontade. Desculpa, gente. Vamos ver a avaliação da Mami's, né? Olha! Tem canela também, se você quiser colocar. Se quiser provar sem canela, vou primeiro. Vou provar primeiro sem canela. Olha, tá bem quente, gente. E depois com canela, porque eu amo canela, vocês sabem, né? Assopra bem, viu? Sendo que eu gosto de coisa bem quente, né? Então vamos lá, gente. Itadakimasu. Ai, que medo. Ih, provou duas vezes é porque tá ruim. Mais uma vez. Ruim? Cru? Tá gostoso, né? Ai, que bom. Gente, ela tá parecendo aqueles juízes de Masterchef que faz uma cara bem ruim e depois fala, tá bom. Gostou? Nossa, que arrasou, hein? Ai, que bom. Quando eu provei, eu gostei. Eu falei, ah, pronto. Agora só falta a Mami's não gostar, né? Eu acho que, único detalhe, talvez, na minha opinião, faltou, assim, um tiquinho, cozinhar mais o arroz. Hum, tá. Que ainda você sente morder. Ele não tá aquele arroz bem, assim, desfarelando. Mas aí vai de gosto, né? Tem gente que gosta ele mais... Ele molinho e tem pessoas que gostam dele um pouquinho mais durinho. Não tá duro. Ele tá gostoso. Sério. Só que dava pra, talvez, cozinhar um pouquinho mais. Tá. Vou colocar agora com a canela. Vai lá. Mas tá super cremoso. Super saboroso mesmo. Não ficou muito doce, pelo menos. Não, deixa eu provar agora com a canela. Vai lá. A Mamis gosta de canela, gente. A canela é sensacional, gente. Ficou muito bom. Dá um tchan, né? Vou dar pra você uma nota 9,5. Obrigada, tá bom. Faltou só, realmente, um pouquinho. Faltou, assim. Mas, talvez, de repente, por ele ficar, assim, depois ele fique um pouquinho mole. Mas não tá duro, não. Tá gostoso. Comestível, então tá bom. Sim, com certeza. Nossa, eu vou comer muito isso aqui. Gente, comi um pouco aqui agora também. Eu gostei. Eu gosto do arroz em si um pouquinho mais duro. Não tá duro. Ele tá al dente, aquelas. Mas tá gostoso. Porém, ele ficou doce. Eu acho que eu exagerei um pouco no açúcar, Mamis. Talvez, porque eu coloquei o leite condensado e eu acho que eu coloquei muito açúcar também. Mas ficou bom. Ficou gostoso. Só tomar uma aguinha depois do arroz doce, né? E, enfim, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Segue a gente lá no Insta também. Eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês e tchau!